Olá, me chamo Carlo Bettega, trabalho com internet marketing há mais de dois anos e vivo exclusivamente disso. E nessa rápida apresentação, eu vou te mostrar como você pode ter uma renda extra ou até um negócio próprio, trabalhando em casa, apenas com um computador, conexão com a internet e uma conta no Facebook, mesmo que você não tenha experiência nenhuma e seja um completo iniciante. E para te provar como isso é possível, eu vou te contar um pouco da minha história. Há cerca de um ano, eu fiquei muito conhecido no mercado de afiliados. Se você não sabe o que é um afiliado, fica tranquilo que eu te explico daqui a pouco. Estudei e trabalhei muito nesse mercado e testei inúmeras estratégias para ganhar dinheiro com marketing de afiliação. Quando eu finalmente entendi o que precisava ser feito para conseguir fazer vendas na internet utilizando a plataforma de anúncios do Facebook, eu lancei o meu primeiro curso, o Facebook Ads para Afiliados, onde eu mostrava os resultados que tive trabalhando como afiliado e o passo a passo que utilizei para chegar a esse resultado. Esse curso teve duas versões até o momento. De lá para cá, já são mais de 3.400 alunos. Pessoas que com conhecimento adquirido no meu curso, passaram a performar melhor nas suas campanhas no Facebook e aumentaram seu faturamento como afiliado. O sucesso dos meus alunos e a grande busca das pessoas pelo meu curso fez com que eu fosse convidado para palestrar em vários eventos pelo Brasil. Uma jornada surpreendente que acabou me dando a honra de receber o prêmio de melhor profissional de Facebook Ads de 2017 do Afiliados do Brasil, o maior evento de marketing de afiliados da América Latina. Mas minha realidade nem sempre foi essa. Em maio de 2015, eu estava desempregado e recebendo seguro desemprego. Quando assistindo a vídeos aleatórios no YouTube, apareceu naquela barra lateral de vídeos sugeridos, sabe? Um vídeo intitulado, como ganhei 12 mil reais em 30 dias trabalhando pela internet. Vídeo de uma empreendedora bastante conhecida no marketing digital. Nesse vídeo, ela falava do trabalho que desenvolvia como afiliada de produtos digitais. Durante o vídeo, eu não entendi quase nada dos termos que ela falou, pois era tudo novo para mim. Mas naquele mesmo dia, eu tomei a decisão de aprender aquilo e fazer disso um negócio para mim. Porque me encantava a ideia de poder trabalhar em casa, não ter que dar satisfação a chefe chato ou trabalhar em um lugar que pode me descartar a qualquer momento. A partir daí, começou a minha jornada. Comprando cursos e mais cursos que ensinava a trabalhar como afiliado de produtos digitais. Para quem não sabe, um afiliado é alguém que indica um produto ou serviço de uma pessoa para um cliente final. Um exemplo, você tem um carro e quer vender. Então eu arrumo alguém interessado em comprar o seu carro e faço a venda para você e você me dá uma comissão por isso. Nesse exemplo, eu sou afiliado, entendeu? Agora, lembra que eu disse que aquela empreendedora era uma afiliada de produtos digitais? Produtos digitais são materiais que em sua maioria são educacionais, que são produzidos em formato digital e distribuídos no meio online. Um exemplo disso são cursos, congressos online, podcasts, e-books, etc. Ser afiliado de produtos desse tipo é muito vantajoso, pois as comissões desse tipo de produto variam entre 40% e 80% do valor final. Um exemplo, se eu vender um curso que custa 200 reais e me dá uma comissão de 50%, que é a média geral, eu ganho 100 reais por cada venda que eu fizer. No exemplo que eu dei anteriormente do carro, se ele custasse 20 mil reais, creio que se eu conseguisse mil reais de comissão eu poderia ficar muito satisfeito, né? Percebeu a diferença? Em um produto digital eu tenho 50% de comissão, no caso do carro eu teria apenas 5%. Aí você pode me falar, mas Carlos, vendendo o carro eu ganhei mil reais, e vendendo o curso eu ganhei só 100. Mas se você vender 100, 200, 500 ou até mil vendas de 100 reais todos os meses, faz suas contas. O que é mais fácil na atual situação do país? Fazer uma venda de 20 mil reais ou mil vendas de 100 reais? Bom, agora que você já entendeu o que é um afiliado de produtos digitais, eu vou continuar a minha história. Depois de ter feito vários cursos que ensinava a trabalhar pela internet, e até ter conseguido algum resultado aplicando eles, esses resultados me passavam de 2 mil reais por mês. E isso já era bem mais do que as propostas de emprego que eu tinha quando estava procurando. Um certo dia, por volta de agosto de 2015, eu assisti a um webinário com vários convidados, onde falavam sobre como afiliados faziam para faturar 6 dígitos mensais. Para quem não sabe, 6 dígitos é acima de 100 mil reais por mês, utilizando principalmente o Facebook Ads como fonte de tráfego. Eu pensei comigo, ah vá, imagina que alguém vai faturar mais de 100 mil reais por mês só vendendo cursinho na internet. Cara, ao longo desse webinário, várias chaves viraram na minha cabeça. E ao final dele foi feito um desafio. A data era 24 de agosto de 2015. E o desafio era faturar 100 mil reais em 30 dias até 24 de agosto de 2016. Esse desafio realmente mexeu comigo. Eu pensei, será que é possível? A partir daí começou a minha jornada com o Facebook. Fiquei praticamente o ano de 2013 todo estudando uma forma de anunciar que fizesse vendas constantes e reduzisse ao máximo as chances de bloqueio de contas. Que infelizmente é um problema que acompanha quem anuncia no Facebook. Ficava frustrado aquela conta de anúncios perdida e acredite em mim, foram várias contas bloqueadas. Mas a cada erro cometido no Facebook, eu aprendi um pouco mais e buscava evitar que acontecesse novamente. Depois de muitas tentativas e erros, eu cheguei em um método que utilizo hoje para fazer múltiplos 5 ou em alguns meses até 6 dígitos mensais como afiliado de produtos digitais. Mas continue comigo que já já vou te apresentar esse método que utilizo. Continuando. Por volta de dezembro de 2015, eu estava conversando com o produtor de uns produtos que eu promovia como afiliado. E papo vai, papo vem, ele me disse que chegava a investir mais de 2 mil reais por dia em Facebook Ads. Cara, esse foi outro momento de virada na minha cabeça. Porque até então eu estava investindo 50, 100 reais por dia e estava me retornando 200 ou 400 reais. Daí eu pensei, óbvio, vou escalar isso. Eu estava acostumado a faturar no máximo 2 mil reais por mês, lembra? Tive essa conversa em dezembro. Em janeiro, o faturamento foi para 8 mil reais. Investindo 3 mil e alguma coisa. Em fevereiro de 2016, meu faturamento foi de 45 mil reais. Investindo algo em torno de 18 mil reais em agosto. Ao final dos 4 primeiros meses, eu faturei quase um montante de 180 mil reais apenas como afiliado. Em maio de 2016, eu finalmente bati a meta e faturei os 6 dígitos apenas como afiliado. Você deve estar pensando, nossa, Carlo, eu não tenho tudo isso para investir. Mas eu te digo, para chegar ao resultado que eu tenho hoje, eu comecei com muito pouco. Sabe por quê? Eu reinvesti a maior parte do que ganhei até atingir o volume de faturamento que eu desejava. E você definitivamente não precisa de muito para começar. Lógico que se tiver um pouco mais de dinheiro para investir, você conseguirá escalar os resultados mais rápidos. Mas dá para começar com pouco perfeitamente. Eu encarei isso como um negócio e hoje consigo viver só disso. Hoje, além de afiliado, eu também sou produtor, co-produtor, gerente de afiliados. E todas essas atividades já me proporcionaram faturar mais de 1 milhão de reais nos últimos 2 anos. Mas aqui estamos falando apenas do trabalho como afiliado. O que, na minha opinião, é a melhor forma de começar no mercado. Agora que você conhece um pouco da minha trajetória, deixa eu te perguntar uma coisa. Como seria a sua vida hoje se você tivesse esse mesmo resultado que eu tive como afiliado de Infoprodutos? Sei como é estar insatisfeito com o trabalho, desempregado ou até pensando em ter uma renda complementar. Também sei exatamente como é passar vários meses sem obter resultados. E se sentir frustrado vendo tantas outras pessoas mostrando seus resultados, enquanto você não consegue realizar nenhuma venda. Hoje, graças a Deus, eu e minha esposa podemos realizar o nosso maior sonho, que é viajar quando quisermos. Já conhecemos juntos vários lugares dentro e fora do Brasil. E essa é uma grande vantagem de trabalhar com a internet. Por isso eu fiquei imaginando se eu tivesse encontrado, na época, o conteúdo que mostrasse sem segredos como as vendas realmente acontecem. Sem esconder o nome dos produtos, qual estratégia foi usada, quais critérios para escolher o produto certo que realmente gera dinheiro. Cara, o que eu queria naquela época é que alguém pegasse na minha mão e falasse Mas, Carlos, baseado no que você já sabe e as ferramentas que você já domina, faz isso, isso e isso. E que a partir das estratégias que esse cara me mostrasse, eu começasse a vender. Porque eu não estava vendendo. Foi exatamente por esse motivo que eu resolvi te entregar tudo. Decidi abrir o jogo e revelar tudo o que faço para gerar vendas todos os dias. Foi assim que surgiu a ideia de criar o Face Ads para afiliados 3.0. A ideia é mostrar a estratégia que eu utilizo para gerar o resultado que eu tenho como afiliado. Te mostrar do zero, desde como eu escolho um produto para promover nas plataformas, as ferramentas que eu utilizo, o resultado que tive vendendo os produtos escolhidos e ainda a forma correta de escalar os seus anúncios. Eu te apresento o Face Ads para afiliados 3.0. Nesse curso, vou simplesmente te mostrar como as vendas acontecem. Vai ser como desbloquear a caixa preta e fazer você finalmente entender por que ainda não teve resultados. Você vai descobrir como pequenas coisas podem fazer muita diferença e gerar vendas constantes e grande parte no piloto automático. Imagine aplicar apenas uma etapa do processo e começar a ver as comissões das vendas caindo na sua conta todos os dias. Eu descobri a chave para realizar vendas diariamente e depois disso meus resultados nunca mais foram os mesmos. No Face Ads para afiliados 3.0, vou revelar tudo o que fiz para que essas vendas acontecessem. E você vai se sentir até mesmo constrangido quando descobrir que o método é tão simples que você já poderia estar realizando muitas vendas. Agora eu quero que você veja o que alguns alunos que tiveram a chance de faturar alto com o que descobriram no meu curso e afiliados profissionais do mercado têm a dizer ao meu respeito. Eu estou aqui na Califórnia, no Vale do Silício, na matriz do Facebook. Não precisava nem dizer, né? Tem um joinha ali. E uma das pessoas que eu mais pensei quando eu cheguei aqui foi o meu amigo e parceiro de negócios, Carlo Bettega. Para Carlo Bettega, ele conseguiu descobrir uma metodologia para anunciar no Facebook de forma rentável e extremamente simples que qualquer pessoa poderia fazer. E ele foi muito generoso em dividir esse conteúdo com as pessoas, em criar esse curso para poder ensinar essa metodologia que ele aprendeu, que ele descobriu e que ele poderia ter guardado só para ele. Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Pares do Canal Fake Nerd, trabalho com marketing digital já há algum tempo. Estou aqui para falar do Carlo Bettega e do treinamento dele sobre Facebook Ads. Quando você sabe a teoria de algo, teoria sobre vender na internet, é muito diferente na prática. Várias vezes quando a gente vai aplicar o que sabemos na teoria, a gente descobre que tem uma dúvida que não ficou muito esclarecida e nesses instantes é importantíssimo você ter um suporte próximo para você perguntar, para você esclarecer e conseguir sair, desbloquear. A gente fica preso ali e nessas horas é bom desbloquear isso que está nos prendendo para que o resultado venha. E é como andar de bicicleta, tá? Às vezes você sabe ali a teoria, só que quando você sobe na bicicleta, isso não garante que você vai pedalar e se manter em cima dela. E para isso o Carlo está sempre com acompanhamento muito próximo. O suporte dele realmente é sensacional. Isso por si só já vale, tá? Porque uma consultoria com alguém que vai te dar atenção, que ele e o suporte dele dá, isso por si só já valeria muito mais do que o preço do curso. E o treinamento em si, que também é atualizado sempre. Hoje em dia a gente passa por esse problema, atualização tecnológica prenética e às vezes o Facebook muda as coisas de lugar, atualiza alguma questão e ele sempre corre, grava uma aula atualizada e disponibiliza para os alunos. Obrigado a você que está assistindo. Sim, eu sou aluno do Carlos. Muito obrigado por acompanhar o meu trabalho. E comprei aí, faz pouco tempo que eu comprei o treinamento do Carlos. E assim, o que eu achei incrível nesse treinamento é a agilidade, a rapidez do resultado. Então assim, eu apliquei, eu fiz o treinamento durante uma semana e no primeiro dia que eu botei a campanha para rodar, eu tive três conversões de boleto e duas vendas. Então assim, isso comprova que se você realmente aplicar o que ele ensina e eu acho que o que ele ensina é muito transparente, é muito verdadeiro, é muito didático. Então são videoaulas sem filula, são videoaulas práticas que se você realmente está querendo investir como afiliado, eu já fiz vários, vários treinamentos para ser afiliado, eu já vi de tudo, pode acreditar em mim. Eu me condeno que você comece pelo treinamento aqui do Carlos, eu tenho certeza que se você aplicar, você vai ter resultado. Esse cara, gente, ele me seguia no início e hoje eu tenho orgulho de dizer que esse cara fatura mais do que eu, tá? Se você está pensando em adquirir um treinamento que ele vai disponibilizar para você, pode adquirir sem medo, porque o cara é um cara que é focado, é um cara que conseguiu ter resultado nesse mercado. Carlos, muito sucesso para você, você é um cara que merece esse sucesso que você está tendo agora e eu espero então que o seu curso seja um divisor de água na vida de muita gente, que vai aprender finalmente como dominar o Facebook Ads. Eu adquiri o curso em maio desse ano, eu já tinha alguma experiência com Facebook Ads, eu já havia subido campanhas e até já tinha conseguido gerar algumas vendas. Porém, eu estava procurando mais consistência nas minhas vendas, eu estava querendo fazer vendas todos os dias e queria me atualizar também em questão de Facebook, em questão de ferramentas e estratégias. O Carlos é uma pessoa bem direta, ele realmente mostra tudo o que ele faz, ele abre as campanhas dele, te mostra as imagens, te mostra as copies, então não tem enrolação, não tem teoria, é realmente ver o que ele faz, como ele faz e fazer de forma similar. E foi o que eu fiz, já na minha primeira campanha, no primeiro dia eu consegui já fazer uma venda e eu fiquei bastante feliz com isso. E mais do que isso, eu consegui aquela consistência que eu vinha procurando. No segundo mês, além desses objetivos alcançados, eu também consegui começar a ter lucro. Então assim, se tu está procurando por um curso de Facebook Ads, se tu quer aprender ou tu quer te atualizar, eu recomendo de olhos fechados o curso do Carlos. Quando eu perdi meu emprego, estava sem muita opção, sem saber o que fazer. Procurando na internet, eu achei um vídeo do Carlos Betega, falando sobre o curso dele, o quanto ele tinha conseguido faturar e tudo mais, mostrando todos os resultados dele. E eu decido de apostar. Comecei com o curso do Carlos, sigo ele até hoje, e hoje graças a esse início, eu sou gerente afiliado, tenho bons resultados nas minhas campanhas. Então só tenho a agradecer demais pelo profissional, que o cara é sempre disposto a ajudar. Então é isso pessoal, se tem alguém para seguir, para aprender Facebook Ads, é Carlos Betega. O método Face Ads para afiliados 3.0 é exatamente isso. Eu vou te pegar pela mão e te guiar passo a passo, mostrando cada etapa que eu faço para fazer vendas todos os dias como afiliado, através da plataforma de anúncio do Facebook. Mesmo se você for um completo iniciante, ou já tiver algum conhecimento com marketing afiliados, esse curso é para você. É um método absurdamente simples, porém com muitos detalhes, que podem ser replicados para qualquer produto ou nicho de mercado. Você deve estar se perguntando o que vai ter nesse treinamento, não é mesmo? Então vamos lá. Nesse treinamento, iremos montar uma campanha juntos do Absoluto Zero. O módulo zero é o módulo de boas-vindas, é onde tudo começa. Vou te explicar detalhadamente como vai funcionar todo o processo, te explicar o que é jogo curto, jogo longo, falar sobre mentalidade também. E vou te apresentar as principais plataformas de produtos digitais no mercado hoje e como você pode se cadastrar gratuitamente nelas. O módulo um é o primeiro espaço. Aqui eu vou te ensinar a criar e configurar toda a sua estrutura de trabalho no Facebook. Por exemplo, vamos criar gerenciador de negócios, conta de anúncio, cartão de crédito pré e pós-pago, fanpage e muito mais. No módulo dois é onde vamos abordar o tema de estrutura própria. Aqui você vai aprender a contratar um bom serviço de domínio e hospedagem para criar páginas de vendas profissionais em uma aula especial em que o meu amigo e parceiro de negócios, Samara de Oliveira, preparou especialmente para você. Caso não queira criar suas páginas, vou te apresentar algumas ferramentas de páginas de vendas prontas disponíveis no mercado. E se mesmo assim não quiser criar páginas próprias, eu vou te ensinar uma alternativa para isso. O módulo três se chama Preparando o Terreno. Nesse módulo vamos aprender a encontrar o melhor público para anunciar, criar um público semelhante aos compradores do produto que você está promovendo, aprender o que é e como criar e configurar o pixel de conversão do Facebook, mostrando exemplos práticos em todas as plataformas de produtos digitais. No módulo quatro vamos colocar a mão na massa. Aqui eu vou te mostrar todas as funções do gerenciador de anúncios e do Power Editor. E vou te mostrar na prática como colocar uma campanha para rodar sem esconder nada e mostrando absolutamente tudo, nessas duas formas de criar os seus anúncios. O módulo cinco é sobre otimização e escala. Aqui separamos os homens dos meninos. Vou te explicar absolutamente tudo o que eu faço para escalar e otimizar uma campanha no Facebook. Não é simplesmente colocar mais dinheiro e pronto. É preciso entender a dinâmica da ferramenta e aqui você vai entender definitivamente como isso é possível. Vou te explicar todas as formas de escalar que eu conheço e mostrar detalhadamente como analisar se a campanha está boa ou não e se é o momento exato de parar. No módulo seis vamos falar de contingência. Quais medidas você deve tomar para que suas contas durem por mais tempo possível? Lembra que eu disse que os bloqueios são um problema que acompanha quem anuncia no Facebook? Então, dedicamos um módulo inteiro para falar como você pode prevenir esse problema detalhadamente. E vai por mim, eu tenho muita experiência com isso. E aí, o que achou? Só por esse conteúdo que te falei até agora, esse curso já ia te ajudar muito. Mas calma aí que ainda não terminou. Para não restar dúvidas que eu quero realmente te ajudar a decolar o seu negócio de afiliado anunciando através do Facebook, eu preparei com a contribuição de vários parceiros alguns bônus especiais para você. Bônus 1. O assunto é Pixel. Comigo e o Ronaldo Parva. Esse bônus é um curso à parte e conta com mais de 14 aulas práticas e teóricas, onde ensinamos absolutamente todas as estratégias conhecidas no mercado sobre otimização, funil de pixel e remarketing. E é vendido separadamente por R$ 147. Só que adquirindo o Face Ads para afiliados 3.0 hoje, você leva esse curso de graça. Bônus 2. Como gerar leads, criar lista e obter resultados incríveis com o Facebook Ads. Alessandro Maisac. O Alessandro é top afiliado de praticamente todos os produtos que promove e desenvolve um trabalho incrível com lista de e-mail associada ao Facebook Ads. E nesse bônus, ele vai te mostrar a estratégia que utiliza para chegar a esse resultado. Incrível, né? Bônus 3. Como gerar autoridade, relacionamento e vendas orgânicas pela fanpage. Luana Franco. A Luana desenvolve um trabalho sensacional como autoridade e gera muito tráfego orgânico através de grupos e fanpage do Facebook. Nessa aula bônus, ela vai te mostrar que nem precisa de investimento para você já ter algum resultado com o Facebook. Esse bônus tem um valor gigantesco. Bônus 4. Os principais elementos que garantem o sucesso na implementação do seu negócio digital. Rico de Carvalho. O Rico é uma das maiores autoridades do marketing digital no Brasil e vai contribuir com um conteúdo incrível onde ele vai te falar como você pode organizar o seu negócio. A diferença do afiliado que ganha R$ 3.000 por mês e do afiliado que ganha R$ 100.000 ou mais está aqui. Esse bônus também poderia ser vendido perfeitamente por R$ 497. Mas adquirindo o FAPA 3.0 hoje, você leva gratuitamente. Bônus 5. Como se tornar um gerente de afiliados de resultado. Douglas Souza. Douglas Souza é um dos mais nomeados e requisitados gerente de afiliados do Brasil. Nessa aula, ele vai te mostrar o caminho a seguir se você quiser se tornar um gerente de afiliados de sucesso. Gerência de afiliados é uma atividade escassa e o mercado tem necessitado cada vez mais de profissionais assim. Esse bônus você também vai levar gratuitamente se inscrevendo hoje no FAPA 3.0. Bônus 6. Copies de conversão para afiliados. Daniel Monge. Daniel Monge revolucionou o mercado de afiliados em ser um dos poucos que conseguiu fazer R$ 100.000 em 13 dias como afiliado. Nessa aula exclusiva, ele vai te mostrar como fazer copies de alta conversão para os seus anúncios. Se você não sabe o que é uma copy, é a combinação de textos e imagens na hora de montar os seus anúncios. Parece algo simples, mas existe uma ciência por trás de fazer textos que realmente vendem. Aqui vamos aprender com a pessoa certa. Bônus 7. Como capturar leads e se relacionar via messager da fanpage. Fábio Vasconcelos. Poucas pessoas sabem, Mas existem ferramentas que automatizam a interação das pessoas com a caixa de entrada de mensagens da fanpage. Nesse bônus exclusivo, você vai conhecer como criar essa interação e criar um funil muito mais responsivo do que e-mail marketing. Bônus 8. Como usar o WhatsApp para ganhar acima de R$ 5.000 por mês. Willy Matos. O Willy é dono de uma agência de marketing digital no Rio de Janeiro e é especialista em redes sociais para empresas. E nessa aula exclusiva e inédita, ele vai te mostrar como faturar pelo menos R$ 5.000 por mês utilizando o Facebook Ads atrelado ao WhatsApp. Esse bônus, se fosse vendido, custaria pelo menos R$ 297. E você pode levar de graça hoje, fazendo a sua inscrição no Face Ads para afiliados 3.0. Bônus 9. Grupo de alunos no Facebook. Claro que não poderia faltar um grupo no Facebook para podermos trocar experiências e informações. Por isso, tem um grupo exclusivo para isso. E você é mais que bem-vindo para podermos trocar experiências lá. Bônus 10. Grupo de WhatsApp. Teremos um grupo de WhatsApp também para a interação dos alunos e a troca de informações. E acredito que agregue muito valor na fase de aprendizagem para o aluno. Esses são os principais bônus. Existem vários outros, mas eu só vou falar desses para esse vídeo não ficar muito longo. E nesse momento, você pode começar a perguntar, poxa, mas quanto eu terei que pagar para um treinamento tão completo assim? O método Face Ads 3.0 está gerando uma renda de múltiplos 5 dígitos e até 6 dígitos mensais para várias pessoas. E você deve estar pensando que eu vou te cobrar uma fortuna para te entregar todos esses segredos. Mas pode ter certeza que você está completamente enganado. Bem, um método como esse pode muito bem custar pelo menos 2 mil reais. Mas acredite, não vai chegar nem perto disso. Você não vai pagar nem a metade disso. Na verdade, você não vai pagar nem um quarto desse valor. Acredite se quiser, você pode adquirir o método Face Ads para afiliados 3.0 de 697 reais pelo preço que aparece agora abaixo do seu vídeo. Lembre-se, essa oferta é por tempo limitado. E se mesmo assim você estiver com dúvidas sobre o treinamento, se ele é ou não é o que você precisa, eu vou te dar agora um benefício gigantesco para você ter mais segurança para tomar essa decisão. Eu vou tirar totalmente o peso das suas costas. Eu vou te dar uma garantia incondicional de 7 dias. Se no período de 7 dias você não gostar do material, ou simplesmente não gostar do tom da minha voz, ou o que quer que seja, eu te devolvo todo o seu dinheiro sem te fazer nenhuma pergunta. E continuamos amigos. Então não perca mais tempo. Clique no botão que aparece abaixo desse vídeo e adquira o treinamento Face Ads para afiliados 3.0 pelo valor promocional. Lembre-se, esse valor promocional é limitado. A qualquer momento ele voltará ao preço normal. Então clica no botão abaixo e seja um dos primeiros a descobrir todos os segredos do Facebook. Vejo você do outro lado. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Beleza? Cara, eu estou passando aqui rapidinho para dar um recado sobre o Betega. Se você está na dúvida, cara, se você compra ou se você não compra, se esse negócio é para você ou se você não é, eu sei que eu posso falar para você. Eu só posso falar o seguinte, pode confiar nesse cara. Porque eu nunca vi uma pessoa tão preocupada com seus alunos, tão dedicado e aquele cara que está sempre presente nos eventos, abraçando a galera junto, recepcionando, tirando dúvidas. E, cara, então, nesse quesito, você pode confiar 100%. Vai lá! E, cara, então, esse negócio é um recado.